Olá, vamos lá. Prazer na categoria, Rockway. DJ, eu já tenho um foguete para o Rockway. A categoria é o Rockway. E todos os de boa participação de Rockway, só de criança, viu? De prazer, prazer, prazer. Quando eu fechar, eu fechei. A categoria é o Rockway. Rockway, 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 rockway. Rockway, 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 rock O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?